Salve, salve, amigos! Presta atenção nessa tática aqui, tá? Eu montei um draft aí, o último draft que eu postei, com essa tática que foi insano. Foi um dos melhores drafts que eu já montei no FIU 23. Essa tática apareceu de novo e eu não pensei duas vezes. Peguei ela! E sabe o que você tem que fazer também? Deixar o like e se inscrever no canal. Vamos pra cima de mais um draft! Tô chegando de viagem, logo mais tô na minha casa e vou gravar pra vocês o que vocês estão pedindo muito. Modo carreira. Vamos continuar de alguma forma, acredito eu. Então fiquem ligados. Olha esse Forlan, mano, eu não joguei com ele ainda. É interessante essa cartinha do Forlan, finalização muito alta. E tem aqui também o Daulish. E esse Daulish aqui é louco demais porque ele tem uma boina. Corre bem, finaliza bem, tem uma condução boa, o físico é mais ou menos. Só que ele tem 5 barra 5. Então vamos de Daulish com a sua boininha. Será que vai vir mais um icon aqui na ponta direita? Poderia, mas vem o Anthony. O Anthony tem cartinhas melhores, então vou poupar ele dessa vez e vou pegar o Rafa. Cara, eu acho que esse draft não vai ser tão bom como o outro. Mas tem potencial, ó. Marcos Lorenti vai fazer a meiuca pra gente. Junto com quem? O outro apareceu no Zidane, mano. O Zidane aí com Titan. Foi um absurdo. Tem o Paquetá e esse Paquetá é bom. Eu não vou pegar esse Xavi. Por quê, mano? O Xavi tem uma cartinha melhor, porque às vezes ele aparece. Então eu vou pegar o Paquetá. O Paquetá tem dedicação no ataque e na defesa alta e tem 5 de fintas. Então vem de Paquetá aqui na meiuca. Tá se tornando algo interessante também. Van Dijk. O homem brabíssimo. Tem um lance do Van Dijk tomando um drible contra o Tottenham que, mano, parece que quebraram a coluna dele. Mas aqui ele é monstro. Varane também. Moments da Seleção Temporada. Momentos da Seleção Temporada, não Moments. Mas enfim, eu ia falar Moments e Tottenham. Mas baita zagueiro. Já testei ele, né? 90 de ritmo, 95 de defesa, 93 de físico e ainda dedicação alta. Dois monstros, hein? Quem que vai fechar com eles aqui? Bora. Traz um nervoso, Donnie. Não, Donnie. Não, 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 não. Se bem que o Zouma jogou outro draft e fechou a zaga, tá? Teve um draft que eu fui com o Zouma na zaga 80 e o cara, mano, jogou muito. Emerson Royal não vai vir pro time porque a gente tem o James. E esse James aqui também é nervosão. Dedicação alta no ataque e na defesa. Defesa incrível, físico, bom. Mas esse Emerson Royal não perde muito pra ele também, não, tá? Mas vamos de James. Poderia aparecer agora... Deixa eu ver. Não consigo nem lembrar, né? Zinchenko tem uma cartinha aqui, se eu não me engano. Nuno Santos, sempre ele, né? Tem tática com essa posição. Nuno Santos vai aparecer. Esquece. Não tem jeito. Ele tem um contratinho assinado com a IE que eu quero aparecer nessa posição sempre. Ih, goleiro descartável. Não tem problema. A gente vai trocar esse goleiro agora, ó. Bora. Bora, 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 bora. Tô falando simplesmente o melhor goleiro do mundo. Corto o ar. Cata até pensamento. Mano do céu, se vier um zagueiro top, a gente tá muito bem, mano. Mais um lateral, mais um lateral. Tô pensando em fazer uma loucura, hein? Jogar o Tavenier de lateral esquerdo ou qualquer coisa. Mas aí... Ah, eu ia falar Condé. Ia botar o Condé na zaga. O Condé não faz a zaga também, não. Traorê. Ninguém faz a zaga improvisado? Poderia botar. Esse cara faz, mas é ruim também, pô. É, vamos pegar o Tavenier. E numa dessa a gente provisa ele na lateral esquerda. Precisamos agora de um zagueiro. Boa, 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 boa. Dois zagueiros bons. Medina. Argentino aqui. Interessante essa cartinha do Medina, né? O overall bem alto. Defesa e físico, ritmo legal, mas sem a dedicação média. E tem o Tapsoba. Redicação alta, tem defesa altíssima, um ritmo legal e um físico forte. Então vamos de Tapsoba. E aí a gente fecha a nossa zaga lindamente, tá? Perdemos o trozamento pra caramba. Essa é a verdade, mas não tem problema. Eu vou deixar o Tapsoba mais centralizado, porque ele é mais lento. Bom, eu acho que a gente tá ajeitando o time, hein? Tá saindo algo legal. O Royce é o melhor figurante, né? Ele sempre aparece, essa caixinha dele é da hora, mas ele nunca consegue ser titular nos meus times, coitado. Aqui vamos de Malen. Precisamos de um ponta-direita, Doni. E sempre vem muito ponta-direita. Não veio ninguém ainda. Som, tem o Som. Tem um Aljaber mais atacante. Só se eu botar o Max Man improvisado na direita também, né? Uma dessas. Deixa eu ver o Som. É, o Som tem perna ruim, 5 estrelas. Isso aqui tem 5 estrelas de fintas. Vou pegar o Som. Ainda acredito que o Doni vai mandar um ponta-direita melhor. Enquanto isso, a gente vai pegando as cartinhas melhores que aparecem. A gente precisava também de um lateral esquerdo pra não ter que improvisar o Taviniê. Uh, o Deupiero não faz a ponta-direita, mas faz meu coração feliz. Deixa eu ver. O J faz esquerda que a gente pegou no draft passado. Mano, vai ter que ser o Deupiero. Rapaz do céu, a gente precisa de um ponta-direita, mano. Ponta-direita. Ponta-direita, ponta-direita, ponta-direita. Vem lateral esquerdo, hein? Olha e vem lateral esquerdo melhor. Guerreiro. Hum, bem interessante esse guerreirinho. Eu acho que eu vou de guerreiro mesmo. Mas o físico dele é muito baixo. Tem o Pedro Porra na direita. Direita não precisa mais, não. Eu vou botar o guerreiro aqui. A gente bota o guerreirinho aqui, ó. Cara, é um ponta-direita, gente. Não é difícil, Doniê. Vou ter que improvisar alguém na ponta-direita. Todo draft eu tô tendo que improvisar um cara nada a ver na posição. Tá acontecendo isso. Mais um brabíssimo, mas não é ponta-direita. Cara, vou ter que improvisar o Bergkamp, eu dei o Deupiero lá na ponta-direita e vamos nessa. Uh! Na última hora veio o Messi. Veio o Lionel Messi na última hora. Tem o Zanetti também que dá até vontade de pegar, mano. Que essa cartinha é incrível. Jogaria de lateral esquerdo, inclusive, ao meio-campo-central. Mas aí eu não posso ignorar que eu tô precisando muito de um ponta-direita. O Messi veio pra salvar a gente aqui, ó. Pronto. Nossa, coisa linda, hein? Coisa linda. Caramba, mano. Já deu 92 de classificação. Dia bom pra montar draft. Essa tática apelona. Falei pra vocês. Essa tática aqui, ela é braba pra draft. Pelo menos no momento ela tá boa. Marcos Silva vai ser o técnico. Foi o que deu o entrosamento. E agora temos aqui o Ronaldinho Lorente e Courtois como destaque. 92 de classificação. Vamos ver se o time vai fechar no gol. Vamos ver o time dele. Interessante. Interessante. Juntou ali dois gols na frente. Começou, hein? Tô com errado aqui. Tá o Dalglish. Boa bola. Ronaldinho. Dalglish. Ai, deu ruim. Derrubou o cara. Nossa senhora. Que rolo, mano. Ronaldinho. Ronaldinho. Ai, na hora do toque viajei. Perigo, hein? Boa Tapsuba, mano. Nossa, passe perigoso. Mas deu certo. Ó o Messi. Ai. Deu certo ainda. Errei e deu certo. Boa. Jogo pegado por enquanto. Dalglish vai paquetar. Não vai chegar. Ai, na hora, mano. Na hora. Vambora. Ai, não podia ir a esse passe, mano. Agora segura aí, ó. Boa. Defesa tá bem. O que que eu fiz? Meu Deus do céu. Não. Que lambança do Varane, mano. Primeiro entreguei a bola pro Leandro. Depois eu fiz o pênalti. Nossa Senhora. Mas que lambança. Troféu lambança do ano. Troféu lambança do ano, mano. Nossa, mas foi demais. Foi nível, assim, absurdo. Aí o pênalti, ele bateu bem. Cara, que viagem. Ó o Ronaldinho. Boa jogada. Ai, passei errado. Quase deu o Messi ainda. Boa jogada. James perdeu. Pensei que levado. Perdeu. Pior que eu tô sem lateral agora. Bom, Messi. Boa, Dal. Boa, Dal. Tava concentrado. Quietinho, mano. Isso. Empatamos. Ih, fez jogadinha bugada. Fez jogadinha bugada e deu certo. Vai perder o gol. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Vamos. Lorente. Vira o jogo. E ele vai na jogada bugada, será, mano? Ó, a jogada bugada. Tem que cuidar, hein? Tem que cuidar, ó. Tentou duas vezes a jogada bugada e eu entreguei a bola pra ele de novo agora. Acabou, juiz. Essa jogada bugada, mano, é difícil parar, velho. Olha o Pelé, é uma giradinha. Trocou bem. O Tapsoba tá jogando muito. Ô, o Tapsoba, vem de novo. Taveniera entrou ali, hein? Ah, vai ele. Nossa senhora, chegou. Cuidado, Ronaldinho. Dominou mal assim o Ronaldinho. O Ronaldinho, ó. Defesaça, mano. Ó, o Messi. Cabeçou pra trás. Deu pra ninguém, hein? Boa jogada. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Ah, tem pedidaço. O que eu fiz, mano? O que eu fiz, mano? Coloquei que tava muito pedido, Dalglish. Olha, o Ocoxa. Tapsoba mais uma vez. Tá jogando muito. Boa jogada. Dalglish. Ó, o Dalglish. Pegou o goleiro. Ai, ai, ai. Olha o chute, caramba. Caramba, mano. Deu o Pinheiro. Bota na frente. Deu o Pinheiro. O goleiro soltou. Que isso, mano. Deu o Pinheiro, botou. Lorente. Não pode perder aí, Lorente. A Venier botou na frente. Ronaldinho, ó. Caixão. Acabou. Adeus. 3x1. Pra fechar com chave de ouro. Ronaldinho Gaúcho. Opa. Era faltinha. Mas não teve jeito que o nosso amigo tomou de 3x1. Dalglishogou muito. Ronaldinho Gaúcho também. É, não teve, amigo. Tentou fazer jogada bugada o tempo todo daquela saída de bola. Não conseguiu fazer nenhum gol assim. Mas, ó, temos que dar o destaque do nosso time aqui pra zaga, tá? Varane, Tapisoba, Van Dijk e o Courtois. James também. Fecharam ali muito bem, mano. Ficou uma zaga realmente monstruosa. Com o Courtois, Van Dijk, Tapisoba, mano. O tempo todo ganhando duelo ali do Pelé. Jogou muito. E 3x1 aí. Fechou. Vencemos mais uma. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.